Olá, internautas! Essa é mais uma edição de Clássicos em Pauta. E desta vez, o destaque é para Andrés Segovia, instrumentista espanhol, nascido em Linares em 1893 e falecido em Madri em 1987, com 94 anos. Considerado o pai do violão erudito moderno pela maioria dos estudiosos de música, Segovia dizia que ele resgatou o violão das mãos dos ciganos flamencos e construiu um repertório clássico para dar lugar ao instrumento em salas de concerto. A introdução de Segovia à guitarra foi aos quatro anos de idade. Quando era pequenino, seu tio entoava-lhe canções enquanto ele tocava uma guitarra imaginária. Isso incitou Segovia a elevar a guitarra para o status do piano e do violino. Em particular, ele queria que a guitarra fosse tocada e estudada em todos os países e universidades do mundo e passar o seu amor por ela para as gerações futuras. Nesta edição de Clássicos em Pauta, Segovia interpreta o prelúdio número um em Mi Menor do nosso querido Heitor Villa-Lobos, que faz parte dos cinco prelúdios que Villa-Lobos compôs em 1940. Vamos ouvir. Música 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 Música